Fala pessoal, tudo bem? Eu vim de Santos, Felipe Noronha aqui com mais um vídeo pra vocês, é nesta sexta-feira, se o senhor é inscrito, muito obrigado, pois somos 20 mil, se o senhor não é, se inscreva, vamos crescer isso aí, por que não? Dá aquela curtida, o comentário no vídeo pra gente debater o Santos como sempre. Antes de falar sobre o vídeo de hoje, que como os senhores viram pelo título, é muito bom, eu só peço pra que os senhores colem no canal e procurem o vídeo que eu só tenho hoje pela manhã. É um top 5 de grandes jogos que eu vi no estádio, grandes jogos do Santos que eu vi no estádio, e em comemoração aos 20 mil inscritos, eu prometi um presentinho, fiz uma lista legal, e nos comentários vocês estão contando grandes jogos que viram nos estádios também, tem gente que viu o Pelé fazendo 8 gols naquele 11x0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, tem um pessoal que viu os meninos da Vila de 84, tem um pessoal que estava em grandes jogos de 2002, afinal, o que é o maior jogo da história do século do Santos, que é a semifinal pra mim, contra o Grêmio, o Santos faz 3x0 no Grêmio, na Vila, destrói o Grêmio, se fosse 15x0 sem exagero, ninguém reclamaria, o Santos criou chance pra isso, e outros especiais, o pessoal que teve em grandes jogos de 2010, 2011 na Libertadores, e os meus, fui pro Japão, fui ver a Libertadores no Uruguai, memórias, e dividam comigo essas memórias, adoro, adoro essa conversa, vamos contar o que a gente viu de forma especial, pra comemorar o que o futebol realmente importa, que são os sentimentos que a gente tem, a emoção, desfrutar, como diz Jorge Sampaoli. Faça isso depois desse vídeo, ou faça agora, dá uma pausa, volta lá, assiste, venha pra cá, pra gente comentar sobre a contratação de Felipe Jonathan, lateral esquerdo que vem do Ceará, e cravado por Lucas Muzetti, o setorista do Santos na Gazeta, agora, às 8h30, mais ou menos. É, eu tô gravando esse vídeo bem tarde, porque eu tive um feeling, e às vezes dá certo, falei, sexta-feira, um dia, geralmente, se eu falo notícias, sobre notícias, eu não faço análises mais complexas, não tem porque eu fazer cedo, vou esperar um pouco mais à noite, acertei, fui pé quente, saiu a notícia na Gazeta de que o Santos acertou, com o Felipe Jonathan, segundo a Gazeta, são 15 milhões a multa, outras fontes falam em 6, eu seguirei com quem tá gravando primeiro, são 15, assim que se confirmar o valor, o Santos vai ter que divulgar, a gente conversa sobre isso. independentemente, acho uma boa contratação. Primeiro ponto, óbvio, é a posição mais carente do Santos, a lateral esquerda. Segundo ponto, perto dos nomes que estavam sendo cogitados, Carleto e Abner, o Felipe Jonathan é superior, 21 anos, jovem, pronto pra ser moldado por Jorge Sampaoli. Um ponto importante é a gente apurar com quem realmente assiste, assim que saiu a notícia, mandei a mensagem pro amigo de trabalho meu, o Gabriel Curti, jornalista, quem quiser, quem conhece sabe a qualidade, ele, eu só perguntei, defensivamente, Felipe Jonathan resolve? a resposta foi a seguinte, aqui anotado, lateral pra dois ou três anos e depois vem da grande pra Europa, resolve defensivamente e ofensivamente, ou seja, eu confio no Felipe Jonathan. Inclusive, o único problema é que ele não vai poder jogar a Copa do Brasil, a não ser que eu esteja bobeando sobre o regulamento, mas até onde eu sei, se jogou uma fase por um time, você não pode trocar, ele fez o gol da classificação do Ceará no empático central no meio da semana, o Ceará avançou de fase, tal como o Santos, e o Felipe Jonathan não pode jogar a Copa do Brasil. Isso também indica que o Santos procura um lateral pra ser reserva, o diário do peixe e crava que Abner segue como uma possibilidade, o Santos segue negociando com Abner, e ele pode chegar pra ser reserva do Felipe Jonathan. Ótimo, não teremos Carleto se for assim, perfeito, é, Felipe Jonathan é superior. Muita gente comentando que há dois anos, né, dois ou três, acho que dois, a gente contratou o Romário também lateral esquerdo lá do Ceará, e foi um desastre, fui pesquisar. O Romário chegou primeiro com 25, 26 anos, numa idade que você já não evolui, é mais difícil ser moldado pelo técnico, por mais que São Paulo tenha feito milagres com caras mais velhos, como o Jean Motta, por exemplo. Mas o Felipe Jonathan é na idade que o São Paulo quer, ele vai pegar propriamente pra ensinar futebol, ele vai ter os primeiros ensinamentos táticos de qualidade já com o São Paulo, que é perfeito, já vai chegar entrando no ritmo do Santos. E o Romário, assim, o comentário que eu achei do torcedor do Ceará que eu achei bem curioso é assim, como perdemos tempo com o Romário tendo o Felipe Jonathan, personalidade ímpar, ótimo. Falando em personalidade, o Felipe Jonathan virou titular no segundo turno do Câmara do Brasileiro do ano passado, com o Lisca doido, e como vocês sabem, o Lisca foi o responsável por tirar o Ceará da zona de rebaixamento e botar na briga por Sul-Americana, por exemplo, não deu certo? Deu? Não, não, o Ceará não foi pra Sul-Americana, e, enfim, escapou com tranquilidade de rebaixamento, mostrando bom futebol no segundo turno com o Felipe Jonathan de titular. Olhando aqui minhas anotações, acho que é isso. O que importa é, se resolve defensivamente, ofensivamente, o que mais a gente quer? Absolutamente nada. A minha preocupação, e eu até comento que a pergunta no celular foi, defensivamente resolve, porque hoje o setor defensivo do Santos na esquerda é desastroso. O setor ofensivo, a gente vai ter o reforço do Rodrigo agora. Então, o lateral não vai precisar avançar tanto assim como precisa hoje. Fazendo a recomposição defensiva de qualidade, para mim tá ótimo. Se é uma opção ofensiva também, melhor ainda. Inclusive, nesse jogo contra o Ceará, um gol que ele... Contra o Ceará? O jogo do Ceará contra o central, que ele faz o gol, ele invade a área pela esquerda e bate. Quantas vezes a gente viu o Ourinho fazendo isso? Nenhuma. Quantas vezes a gente viu o Copete fazendo isso? Várias, porém, sem qualidade. Ou seja, vem para resolver. Se não resolver, é futebol. É futebol, a gente não pode entrar em desespero. Eu acho que o Santos está investindo com carta branca para o São Paulo, e o São Paulo pediu, demos a ele, eu acho que vale o investimento. Posso errar? Posso. Pode dar errado? Pode. É futebol, acontece. É feito de apostas, 21 anos para a minha idade perfeita, para o Santos ter um lateral, já que não tem ninguém subindo na base. Vem com cara de idade de base para resolver. Perfeito. Sobre Felipe e Jonathan é isso. Como eu disse, pedi para os senhores virem lá o top 5 de vocês. São os assuntos principais desse vídeo, mas aí vamos passar um pouco por notícias do dia. E as notícias do dia incluem a chegada de Rodrigo. Estou tentando abrir meu computador aqui, que não está funcionando. Muito bom. Eu vou mexer um pouco na câmera. Calma aí. Agora foi. Abriu aqui as notícias. Adoro que é sem corte, aqui é assim mesmo. Eu sei que vocês gostam. Rodrigo, globesport.com, se reapresenta o Santos com o status de titular e via ver Sampaoli como um cara diferenciado. Retornando da Sub-20, depois daquela história de injeção nas costas, né? Está sentindo dores, principalmente quando bate com a perna esquerda. Acho que não joga contra o Guarani. Na próxima segunda-feira, inclusive com o Prêmio Ingressor, estarei no Pacambu quem quiser trombar lá. Mas, assim, muita gente pergunta nos comentários sobre como o Rodrigo vai entrar no time. Eu vou dar a minha opinião, mas antes eu vou colocar a matéria do Globo Esporte aqui para saber como ele jogaria na visão dos jornalistas que cobram o Santos no dia-a-dia. Parágrafo do Globo Esporte. Se depender do que produzir em 2018, o Rodrigo pode se encaixar de pelo menos duas maneiras da equipe de Sampaoli. Ou aberto pelos lados, ou por dentro como um meia. Eu discordo da segunda parte, eu acho que ele não vai ser utilizado pelo meio. E um indício forte disso, não só porque ele rende melhor jogando como ponto esquerda, e caindo para o meio com a bola, caso tenha necessidade, mas ele rende melhor pela esquerda. Vocês sabem disso. Inclusive, cobrei muito que a porcaria do Jair Ventura e o Kuka usassem mais o Rodrigo pela esquerda e não pela direita. Ele perdia aquele lado esquerdo para o Bruno Henrique, que era um absurdo. E o Soteldo não vai para o jogo contra o Guarani, porque como o Copete precisa ser titular na lateral ainda, vai estourar cinco estrangeiros relacionados. Com Cueva, Sanches que é titular obviamente, Cueva vai ser titular, Derlis que é titular e o Aguilar que vai ser titular. O Soteldo vai sobrar nesse caso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que tem que revezar mesmo e bom que o Soteldo vai descansado. Mas o Rodrigo já chega para ocupar esse lado esquerdo. Então, se o Soteldo precisar sobrar um dia ou outro e ele tem jogado lá pela esquerda, vai ter o Rodrigo para jogar. Perfeito. Na minha visão, o Rodrigo é sempre ali pelo lado esquerdo, triangulando com o Felipe e Jonathan, com o Giamotto ou o Cueva, dependendo de quem joga ali. Os três juntos têm muita qualidade. Eles combinam o lateral que sabe jogar no ataque, um ponto aqui. Não obriga o lateral a ficar tão no ataque. E o Cueva que sabe avançar, mas também sabe ter a bola no pé, no meio, para achar a movimentação do Rodrigo. Para o Rodrigo é isso. Ponto esquerdo para mim sempre. Não utilize como meia. Quem teve essa ideia primeiro foi o Jair Ventura. E o Jair Ventura teve essa ideia. Acho péssima. Dando mais uma geral aqui nos links que eu mantive abertos. O Globo Esporte também fala em treino tático e de finalizações. E eu separei isso porque eu acho muito importante que o Santos treine finalizações. Parece um treino bobo, né? Você treinar chute. Porque se você fez a escolinha, treinou em base. Você treina de chute. O cara rola para você, você chega batendo e vai treinando. Vai praticando. Mas é importante que o Santos tenha chutado mal. Nos jogos contra o River Plate e contra o Minasol, o Santos criou chances e chutou mal. Acho muito importante que haja esse foco. Isso quer dizer que o São Paulo enxergou isso. Ótimo. O São Paulo enxergou. Está mandando os caras praticarem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, eu separei um pouco o Copete falando que não quer sair do Santos para fazer história. E, Copete, você é um amor. Você é simpaticíssimo. Se você quer ficar no Santos, eu só peço que você fique na reserva ou não seja relacionado na maioria dos jogos. Pois, infelizmente, não sou fã do seu futebol. Repito, seu futebol, não da pessoa. O Copete é ótimo. Tenho fontes, inclusive, que me garantem. O Copete é um amor. Não sou fã do futebol dele, porém. Rodrigo, 20 mil inscritos. Felipe e Jonathan. Uma sexta-feira está bom, né? Fim de semana sem jogo do Peixão. Só segunda-feira. Sofreremos de saudade até segunda, mas segunda-feira à noite estarei lá. Vou na caravana do Santos para sócios. Entreguei 400 gramas, né? Um pacote de leite em pó. Eu ia falar um quilo. Um pacote de leite em pó na Secretaria Social do Santos. Peguei meu voucher. Irei de ônibus daqui de Santos para São Paulo. Para voltar para Santos à noite, pós-jogo. Para na terça-feira voltar para São Paulo, onde eu moro. Eu tenho certos problemas para controlar minha folga. Não resisti. Vou ao jogo e estou com o ingresso na mão. Nos vemos no Pacaembu? Espero que sim. Se inscreva para vídeo de sábado, porque terá vídeo sábado mesmo sem jogo. Dá aquela curtida para o canal bombar. Mais do que já está bombando, graças a vocês que são maravilhosos. E comente para a gente fazer o objetivo desse canal, que é debater o Santos com o clube. Até o próximo sábado, gente. Muito obrigado. Rumo a, sei lá, 50 mil. Eu faço mais um vídeo especial. Ou quem sabe a Umbria ou alguém enxerga e dê um presente para vocês. Eu juro que eu estou pensando num sorteio. Eu tenho uma ideia. Mantenha o segredo. Quem sabe dê certo. Se não der, pelo menos eu não falei qual era a ideia. Valeu, gente. Um abraço.